Se inscreva, dá um like e ajude o canal. Aceitamos qualquer tipo de doações, de roupa, dinheiro, alimentos, brinquedos a PIX. Muito obrigado. Silvio Frota, Ideais Traídos, Traical de Generais Brasileiros. Silvio Frota foi ministro do Exército entre 1974 e 1977, período em que o presidente Ernesto Geisel iniciou o processo de abertura. Contrário a essa política e apoiado por militares e políticos da linha dura que o queria um candidato à sucessão, Frota distanciou-se cada vez mais do presidente, a quem via como ideologicamente de esquerda. O desfecho foi sua demissão por Geisel em 12 de outubro de 1977. Afastado da vida pública, o ex-ministro dedicou-se, nos anos seguintes, a escrever sua versão dos fatos. Ideais Traídos só agora é publicado, 28 anos depois do início de sua redação. Nesse inédito documento histórico, o leitor tem uma rara visão dos bastidores do período militar no Brasil, 1964-1985. Frota faz uma análise minuciosa da história e, ao acusar os que em seu entender haviam traído os ideais do movimento de 64, torna esse livro um depoimento detalhado e único sobre o tema. A obra, lançada agora, por iniciativa de seu filho, já que o autor, até sua morte, em 1996, não quis divulgar o texto, mostra detalhes ainda desconhecidos sobre a cúpula militar brasileira. Peça fundamental para o entendimento do Brasil contemporâneo, esse livro, que passou por cuidadoso trabalho de verificação para garantir sua autenticidade histórica, traz ainda dezenas de documentos inéditos, em sua maioria sigilosos, selecionados pelo autor Fotografias do Acervo Pessoal de Silvio Frota Apresentação dos historiadores Celso Castro e Maria Celina Daraújo, ambos da Fundação Getúlio Vargas, e especialistas no estudo do regime militar no Brasil. Celso Castro e Maria Celina Daraújo 1. Pesquisadores do QIPDOC da Fundação Getúlio Vargas O leitor tem em mãos um importante documento histórico, e é como tal que este livro deve ser lido. Trata-se de peça fundamental que ainda faltava no quebra-cabeça da história do regime militar no Brasil, 1964-1985. O general Silvio Frota, nascido no Rio de Janeiro em 1910, foi nomeado comandante do 1 Exército em 1972. Com a posse de Ernesto Geisel na presidência da República em março de 1974, assumiu a cheia do Estado, maior do Exército. Contudo, após a morte inesperada do ministro do Exército, general Dali Coutinho, dois meses depois, foi designado para ocupar seu lugar, e nele permaneceu até ser demitido em 12 de outubro de 1977. Foi um personagem-chave na dinâmica do jogo político entre os militares, que estiveram no centro do poder durante o governo Geisel, mas pouco sabíamos a seu respeito até agora. Um dos momentos decisivos do regime militar foi a disputa que envolveu o projeto de abertura política iniciado por Ernesto Geisel quando chegou à presidência. Os militares que apoiavam a iniciativa e os que a ela se opunham, comumente chamados de linha dura, colocaram-se em campos opostos em questões e momentos decisivos. O clímax da disputa foi justamente a demissão de Silvio Frota do Ministério do Exército. O regime militar legou para a memória nacional, num primeiro momento, depoimentos dos generais de 1964. Ao final do período, surgiram diversos livros que registravam a visão de oposicionistas, em particular daqueles que se engajaram na luta armada contra o regime. Passada uma década da transição para o governo civil, nós, autores desta apresentação, organizamos, juntamente com Glaucio Soares, uma trilogia, Visões do Golpe, Os Anos de Chumbo e a Volta aos Quartéis, contendo, entrevistas realizadas no QIPDOC da Fundação Getúlio Vargas com os Ciais que haviam ascendido na carreira ao longo do período em que os militares estiveram no poder. O ponto culminante de nossa pesquisa com os militares foi a publicação, em 1997, da longa entrevista com Ernesto Geisel 3. O interesse que esses livros giraram no público repetiu-se diante da divulgação da vasta produção acadêmica e jornalística sobre o período. Por exemplo, a série de livros publicada por Helio Gaspari, que se baseou em larga medida em fontes documentais até então inéditas, centrando a narrativa na perspectiva de dois personagens militares cruciais. Para se entender a época, os generais Geisel e Goldery IV, escrito ainda próximo ao calor da hora e de a extraídos vem a público passados 28 anos do início de sua redação e 10 anos da morte de seu autor. Derrotado na política, Frota deixou o Ministério lançando um manifesto em que denunciava a imitração comunista no governo. Foi para casa, no Grajaú, Rio de Janeiro, e não mais se pronunciou publicamente. Podemos conhecer agora a sua versão dos acontecimentos militares e políticos que viveu, muitas vezes com descrições dos bastidores. No início dos anos 90, entrevistamos dois dos colaboradores mais próximos de E. e Frota, os generais Adir Fielza de Castro e Enio Pinheiro, que nos falaram no livro do Frota, original inédito que só poderia ser publicado após sua morte. Tentamos também na época, sem sucesso, falar com o ex-ministro, já muito doente. Finalmente estamos hoje diante deste documento que reproduz sua versão sobre os militares e a política, o comunismo, os governos militares e os descaminhos de 1964. Como, por que e para quem Silvio Frota escreveu o livro? Dispomos, a, esse respeito, dos esclarecimentos de seu híbrido, Luiz Pragana da Frota, autor do prefácio e responsável pela entrega dos originais do livro à editora, em maio de 2005. Ele teria sugerido ao pai escrever o livro, o que começou a ser feito no primeiro semestre de 1978. A partir de seu arquivo, que tem cerca de dois metros lineares de documentos, Silvio, Frota separou nove pastas que forneceram subsídios ao livro e cujos documentos, em sua maioria, estão aqui reproduzidos. Frota passou dois anos escrevendo uma média de cinco a sete páginas por semana, à mão. Um subtenente, Leonésio de Almeida Carvalho, que com ele havia servido, ia semanalmente à sua casa, nas tardes de quarta-feira, quando havia meio expediente nos quartéis, ou aos sábados, para datilografar o texto, em duas vias. A primeira versão do manuscrito foi concluída em 1980. Em seguida, Frota iniciou uma revisão do texto já datilografado. Por distração, algumas vezes fez as correções numa das cópias, outras vezes em outra. A preocupação, presente em muitas passagens, de esclarecer aspectos internos da corporação militar e expressões usadas na caserna demonstra que queria se dirigir também ao público civil. Frota enviou a parte do manuscrito referente aos anos de 1974 e 1975 ao general Adir Fioza de Castro, ex-subordinado e amigo pessoal. Primeiro, chefe do Centro de Informações do Exército, CII. Em 1969, o então coronel Fioza de Castro, ainda naquele ano, tornou-se secretário da Comissão de Investigação Sumária do Exército, adida ao exército, e a partir de 1972 acumulou essas funções com a de chefe do Centro de Operações de Defesa Interna, Codi, também do exército, aquela altura comandado por Frota. Essa foi uma das fases mais duras da repressão aos opositores do regime militar. Quando da demissão de Frota do Ministério, Fioza de Castro já era general de brigada e comandava a 6A Região Militar, em Salvador. Foi então designado para a diretoria do Instituto de Inativos e Pensionistas do Exército e preterido na lista de promoções. Logo em seguida, pediu transferência para a reserva. No início dos anos 80, Fioza de Castro leu o texto de Frota e, ao final, deu o parecer de que o livro não deveria ser publicado. Segundo ele, em Carta manuscrita de 28 de dezembro de 1982, encaminhada ao caríssimo chefe, a publicação traria desconforto e amargor para Frota e sua família. Acreditava que o governo Figueiredo e o alto comando do exército tentariam impedir a publicação do livro e que Frota responderia processo judicial civil e militar. Encerrava com a frase Aconselho-o a não publicar ou, pelo menos, só fazê-lo postumamente. Em entrevista concedida ao Kipdok da Fundação Getúlio Vargas no dia 2 de março de 1993, Fioza de Castro contou que Silvio Frota escreveu um livro dizendo muitas coisas, mas eu convencia só publicar esse livro postumamente. Eu li o livro. Se ele for colocar o que coloca ali, que contrária a muitas das versões correntes em muitos casos, será apenas mais uma versão. A dele pode ser considerada verídica, pode ser verídica do Geisel, pode ser verídica de não sei quem. Agora, ele tem provas do que a Irma. Mas ele não deveria ter, porque são documentos secretos. E ele está bem consciente de que a crime está de posse de documentos secretos. está escrito no código penal. E se ele publicar o livro sem os documentos, o livro não tem valor. E se ele publicar o livro com os documentos, é crime. Está entendendo? Então, o que eu sugeri foi que ele entrasse em contato com o editor e deixasse por conta do editor a responsabilidade de edição do livro depois da morte dele, porque aí ninguém pode julgá-lo. Após o retorno do governo aos civis em 1985, e diante do que encarava como uma campanha contra a revolução, motivada por um espírito revanchista contra as forças armadas, a posição de não publicar o livro foi reforçada. Frota, segundo seu hílio, temia que pudesse parecer que ele queria se aproveitar da situação para fazer coro com os que falavam mal do exército. Temia também prejudicar a carreira de seu hílio, então capitão de mar e guerra da ativa. Ao inal da década de 1980, Silvio Frota quase não mais enxergava. Sofreu degeneração da mácula e passou por uma cirurgia de catarata, restando-lhe apenas cerca de 10% da visão. Somada a dificuldade para ler a problemas circulatórios, não teve mais ânimo para retomar o livro. Sua esposa faleceu em 1993 e Frota e comorando com a ilha solteira no apartamento do Grajaú. Já abalado por uma esclerose, faleceu em 23 de outubro de 1996. Em 2002, seu hílio passou para a reserva. No ano seguinte levou o texto datilografado do livro para Brasília, onde morava. Silvio Frota havia feito alterações nas duas cópias datilografadas e o hílio teve que cotejá-las. Constatou que o texto estava completo, mas achou que, para o livro Icar pronto, deveria alterar alguns detalhes de forma, completar ou corrigir algumas informações e subdividir partes dos capítulos. Em suas palavras, procurou não escrever nada, pois o livro era de seu pai. O trabalho foi iniciado com tesoura e cola, pois o hílio não tinha, na época, computador. A partir da metade do livro, passou a usar o computador e fez uma relação do que havia alterado. Para esta edição final, no entanto, foi consultado o manuscrito e foram completamente revistas as duas cópias datilografadas. Todas as modificações, que não eram muitas, foram examinadas e, na maioria dos casos, restauradas as versões originais, no trabalho de restabelecimento final do texto, quando este já estava na editora. Antes de tomar a decisão e não de enviar o livro para publicação, o hílio teve duas atitudes. Primeiro, encaminhou o requerimento ao comandante do exército, perguntando se os documentos classificados como sigilosos já podiam ser divulgados. A resposta foi evasiva. Dizia que tais documentos não estavam arquivados no exército. Em segundo lugar, consultou um advogado amigo da família, Nelson Pessegueiro do Amaral, que fora consultor jurídico do Ministério do Exército na gestão de Silvio Frota. O doutor, Pessegueiro do Amaral, sugeriu a retirada de algumas palavras, cerca de uma dezena, que poderiam coagurar ofensa pessoal e dar motivo para interpelações judiciais. Todas essas adjetivações foram examinadas, em seu contexto, na editora, e considerou-se que a supressão não afetou o essencial daquilo que Silvio Frota quis deixar registrado. O livro traz informações importantes sobre a vida no exército desde os anos 20 e sobretudo após a Segunda Guerra Mundial e sobre as disputas políticas entre grupos de militares. Longas explicações sobre detalhes, aparentemente bizantinos dos mecanismos de promoção ou generalato evidenciam a excepcional importância de que o assunto se reveste para os militares. Frota faz uma articulada reelecção sobre o sentido de 1964 no esteio dos conceitos de golpe, reforma e revolução. Temos também, oportunidade de acompanhar a visão de um essencial general sobre a dinâmica da repressão contra os inimigos do regime instaurado em 1964, incluindo com delitos internos ao próprio sistema de informações. Sobre a tortura, ao mesmo tempo que diz não autorizar tal prática, Frota lembra que era difícil controlar o ímpeto de militares que se sentiam agredidos em seu trabalho de combate aos opositores do regime, explicando como uma reação à agressividade de alguns presos. O leitor encontrará neste livro uma das expressões mais acabadas e extremadas do anticomunismo no Brasil. O anticomunismo, ao contrário do que muitos podem pensar, não foi uma questão de fanatismo. Foi parte das políticas de Estado no Brasil desde os anos 30. Do ponto de vista analítico, articula-se como um sistema de pensamento que historiadores e cientistas sociais precisam interpretar com mais acuidade. As noções aqui trazidas sobre sociedade, Estado, ordem, hierarquia, entre outras, ajudam a entender o fenômeno. O comunismo era visto por Silvio Frota como uma ameaça constante desde bem antes de 1964. Zero perigo tornava-se maior e mais grave na medida em que, na visão de Frota, o próprio presidente da República, Ernesto Geisel, era de esquerda, embora procurasse disfarçar essa preferência. O relato de momentos em que o matiz ideológico-socialista do presidente se teria tornado explícito é fundamental na construção de evidências que dão sustentação às conclusões de Frota. O fato de Geisel estar cercado pelo que o autor chama de grupelho do planalto, Golder e os assessores mais próximos, acentuava o perigo esquerdizante que a Revolução e o país estariam correndo. Nesse contexto, o papel do ministro do Exército era visto como fundamental. Para a Frota, o ministro deveria ser, primordialmente, o representante e defensor de sua força junto ao presidente e, secundariamente, um delegado deste na sua instituição. Um presidente da República revolucionário deveria, em última instância, prestar obediência às Forças Armadas. Estas não só deveriam estar na política, como os mais altos interesses de Estado deveriam ser definidos pelos chefes militares. Em vários trechos do livro, vemos que as articulações para a candidatura de Frota à presidência da República são uma referência importante. Ele sempre recusa aceitar que estivesse a par desses arranjos ou que tivesse incentivado a formação de um grupo de parlamentares que trabalhava o seu nome. Nega a ter tido ambições presidenciais, mas coloca-se como um presidenciável à sua revela por ser o mais expressivo representante de 1964 nativa. Fica clara a percepção acerca da subordinação da política aos interesses da Revolução. O presidente da República deveria ser um delegado da Revolução, mas acabara se rendendo ao fascínio do poder. Obviamente, Geisel não tinha a mesma visão. Para o presidente, meteram na cabeça do Frota que ele é que tinha que salvar o país do comunismo. Seis ainda segundo Geisel, o ministro, pela Constituição, é um auxiliar do presidente, é demissível a adnotuir o argumento presidencial era que, por dever de disciplina, os generais teriam que obedecer a autoridade maior, o presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas. Na visão de Geisel, traição seria justamente o contrário, os generais obedecerem ao seu subordinado inferior hierárquico, o ministro do Exército. Um momento dramático da demissão, em 1977, que Frota chama a farsa de outubro, revela disputa entre as duas concepções. Numa, representada por Frota e pela linha dura que o apoiava, o presidente era o meiro delegado da Revolução e deveria subordinar-se a ela, leia-se, ao pensamento do Exército, representado por seu ministro, na outra, de Geisel e seus aliados, a Revolução já estava em outra fase, de abertura, e a dinâmica do jogo político, embora permanecesse autoritária em muitos de seus fundamentos, basta lembrar a vigência do AI-5, precisava levar em conta a oposição. Na primeira concepção, a disputa política era um mal inaceitável, na segunda, um mal necessário. Tanto Geisel quanto Frota concordavam, no entanto, num ponto, a hierarquia e a disciplina são os pilares da instituição militar. Restava, determinar a quem, num momento crítico, os generais do alto comando do Exército prestariam obediência e reconheceriam como chefe. Frota foi o perdedor. Em sua visão, quando foi demitido sem que houvesse reação, os ideais da revolução foram renegados. Aquele foi um momento de decepção e solidão. Diz ter sido abandonado e traído por colegas de muitos anos, agora generais do alto comando do Exército. Grande parte do livro busca explicar esse acontecimento. Por que? E qual só? Porque os generais o abandonaram? Por várias vezes, frota, crítica os generais que, na sua visão, se renderam ao fascínio do poder e perderam os antigos valores castrenses de honra e dignidade. A política os corrompera ou, no mínimo, esvai-ser a seus ideais. O livro é, portanto, também uma peça política de acusação que tenta atingir aqueles que o traíram. A leitura deste livro, passadas três décadas dos eventos que narra, dá uma dimensão mais precisa da grave crise político-militar vivida durante o governo Geisel. Sua importância para uma compreensão mais densa da história recente brasileira não só justiq e sua publicação como recomenda sua leitura. Nota da editora, mantivemos no texto as graias originais do autor, fazendo alterações apenas para íns de padronização, eventual modernização ou correção. Assim, o uso de maiúsculas em determinados termos, tais como nação, história, ministro do exército, respeita a opção do autor, muitas vezes regida por características do estilo castrense. A perfeita compreensão das decisões e atitudes de um homem, quando da vivência de acontecimentos relevantes de sua existência, só pode ser alcançada se forem conhecidos sua personalidade, sua experiência de vida e os princípios e valores que norteavam seu proceder, bem como os fatores ambientais e conjunturais da época em que viveu, que imluíram sobre aqueles eventos. Assim, visando a proporcionar ao leitor melhores subsídios para a análise, que certamente fará dos escritos de meu pai neste livro, procurarei traçar, nestas breves linhas introdutórias, um singelo esboço de seu período, mente e alma, e relembrar as principais características do período em que se inserem os fatos neles narrados e comentados. Falar sobre meu pai é, para mim, ao mesmo tempo, fácil ou dir isso. Fácil, porque, indubitavelmente, nenhum homem o conheceu melhor que eu. Disse porque devo fazê-lo com isenção de ânimo, abstraindo-me da enorme admiração que tenho por seu vulto. Tentarei consegui-lo. Meu pai nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 1910. Cresceu no seio de uma família típica da classe média e pobre da época, cujas dificuldades decorrentes dos parcos recursos financeiros deixarão-lhe marcas nas memórias da infância e na personalidade. Recebeu formação cristã, numa família extremamente católica, cujos ensinamentos espirituais seguiu por toda a vida. cedo demonstrou vocação para a carreira militar, apesar de não haver na família quem a tivesse seguido antes dele. Contavam meus avós que, se perguntado, quando o menino, sobre o que desejaria ser quando crescesse, respondia prontamente, quero ser general. E o foi, meio século depois. Pelo que sei, a cobrança por resultados escolares nunca foi muito forte em minha família. No entanto, meu pai demonstrou desde cedo um gosto desenvolvido pelos estudos, o que lhe proporcionou, preparando-se quase sozinho, o ingresso no colégio Pedro II, o mais conceituado do país na época onde logrou concluir o curso secundário. Desta forma, chegou à escola militar do Realengo, onde ingressou no seu curso anexo, espécie de curso preliminar, em março de 1928. E, em, dezembro de 1932, formou-se o Escial do Exército Brasileiro, seu grande sonho de então. O exército foi, juntamente com a família, sua grande paixão. A ele, dedicou o melhor da si, ao longo de toda a sua carreira. Fê-lo por gosto e por considerar esta a maneira correta de proceder. Dizia que a carreira militar era como um sacerdócio, só devendo ser seguida por vocação. Foi um militar disciplinado e disciplinador. Se, por um lado, preocupava, sem apoiar seus subordinados em suas dificuldades pessoais, familiares ou sociais, por outro era intransigente em questões morais, disciplinares ou da aplicação ao serviço. Esta última característica angariou-lhe a fama de homem severo e duro, que se difundiu por todo o exército. Contudo, era ainda mais rigoroso consigo, pois achava que a imagem do chefe tem que servir de exemplo e modelo para seus comandados. Muitos dos homens que com ele serviram, uiciais e praças, devotavam-lhe grande admiração, respeito e amizade, que continuaram a manifestar, mesmo após seu afastamento do serviço ativo, procurando sempre. Meu pai preferia servir nas unidades de tropa, preferencialmente nas de sua arma, a cavalaria, ou nos estados maiores. Fez todos os cursos significativos para sua carreira, ocupou alguns dos cargos mais importantes do exército, embora nunca tivesse postulado qualquer um deles. Era naturalmente dotado dos requisitos básicos de uma liderança, era admirado, querido e temido, que com o tempo passou a exercer sobre uma parcela cada vez maior do exército, sobretudo à medida que este se envolvia nos grandes problemas nacionais e que homens com posições irmes e demidas, como ele, eram requeridos à frente da instituição. Por, isso, por sua brilhante carreira, por seu grande crescente prestígio na tropa e, também, por uma fatalidade, acabou sendo alçado ao mais alto, cargo da força, o de ministro do exército. Nele viveu alguns dois acontecimentos mais importantes da vida nacional aquela época, cuja descrição constitui a maior parte deste livro. No que se refere à nossa família, guardo dele a imagem de um pai carinhoso, atencioso e sempre pronto a nos apoiar em nossas dificuldades, procurando ajudar-nos por meio do diálogo, mais voltado para a orientação do que para a imposição. Contudo, era rigoroso quando da cobrança da aplicação aos estudos e do cumprimento dos preceitos morais que nos ensinou. Meu pai era um homem de hábitos simples. Não gostava de viagens, festas e reuniões sociais concorridas. Preferia ir ao cinema ou ao futebol e passear a pé, normalmente pelo Grajaú, bairro em que residiu a maior parte de sua vida. Seu grande lazer era a leitura. Seus livros prediletos eram os de história, ciência cujo estudo foi outra de suas paixões. Gostava, também, da leitura de alguns filósofos e de escritores clássicos como Victor Hugo, Alexandre Dumas, Paulo Setúbal, Michel Zevaco Etchik. Podia ler, com alguma facilidade, em espanhol e em francês, mas nada sabia da língua inglesa. A história, todavia, era a sua grande preferida. Não só ali a como a estudava, escrevendo sínteses dos diversos fatos históricos que pesquisava. De sua considerável biblioteca, que contava com cerca de dois mil volumes quando de sua morte, mais de dois terços eram de livros de história. Provavelmente, do estudo desta ciência, adquiriu o costume de registrar os principais acontecimentos que vivia, guardando documentos a eles atinentes, muitos dos quais serviram de subsídios para a redação deste livro. Dizia que, quando o exército dispensasse, iria ser professor de história e de matemática, outra ciência que estudava e dominava bem a idade, a saúde e a posição em que deixou o exército, contudo, não lhe permitiram isso. Meu pai tinha um temperamento extrovertido e era socialmente bastante afável, conquistando com facilidade a simpatia da maioria das pessoas que conhecia. Contudo, seus costumes e conduta pessoal eram bem conservadores, pautando seu comportamento por princípios morais rígidos que, em sua escala de valores, ocupavam um mais elevado grau de importância. Classificava os homens pela hermesa e beleza de caráter, independentemente de outros atributos que tivessem. Possuía, no dizer dos que com ele conviveram em diversas situações, uma personalidade forte, não se importando muito com a opinião que outros viessem a ter de seus atos. preocupava-se somente com a correção dos mesmos, segundo seus princípios. Considerava o plano espiritual superior ao material e colocava sempre os ideais à frente dos interesses. Admirava os idealistas, mesmo que de posições opostas às suas, e desprezava os interesseiros e oportunistas. Era um idealista. Orientava sua carreira e sua vida no sentido da realização de seus ideais, desenvolvidos desde jovem e voltados, em sua maioria, para a grandeza do exército e do Brasil. Sob esse aspecto, identificava-se com a geração de militares de lagradora dos movimentos revolucionários que, de 1922 a 1930, sacudiram o país e cujos ergos continuavam ressoando em todo o exército quando nele ingressou. O desprendimento patriótico dos heróis imortalizados no episódio dos 18 do Forte de Copacabana emoldurou seus ideais de jovencial e imluiu sobremaneira em seu comportamento ante as graves questões nacionais que viria a vivenciar. A famosa frase do capitão Siqueira Campos a pátria tudo se deve dar e nada a pedir nem mesmo compreensão era um de seus paradigmas. Achava que o pensamento do exército era um espelho das aspirações de nosso povo e que sua intervenção na vida política do país quando as grandes causas nacionais encontravam-se ameaçadas por maus governantes era válida e necessária. Assim apoiou os movimentos militares de 1930 1945 1954 e porinho de 1964. Não aceitava porém que os militares se niscuíssem na política partidária ou que a levassem para dentro dos quartéis. Seu pensamento político evoluiu através do tempo de acordo com as diversas conjunturas da vida nacional. Como tenente foi admirador de Getúlio Vargas que pensava identificado com seus ideais e os de sua geração de uiciais. Após o Estado Novo desencantou-se com ele em 1945 apoiou sua deposição. Quando de seu retorno em 1950 abraçado às esquerdas começou a aproximar-se dos que se lhe punham como Carlos Lacerda integrou-se a corrente oposicionista aos governos de Juscelino Kubitschek e João Gouari quando no deste último viu crescer a ameaça comunista contra as instituições democráticas do país passou a conspirar e participou do desencadeamento do movimento militar de 31 de março de 1964. No terreno das ideologias políticas era um democrata convicto embora achasse que a democracia num país subdesenvolvido como o nosso eventualmente apresentava certa fragilidade às investidas contra ela perpetradas pelos partidários de doutrinas totalitárias apoiados por potências estrangeiras. Considerava que nessas situações a adoção de medidas extraordinárias mesmo que ao custo da suspensão temporária de algumas liberdades civis impunha-se como essencial até que a ameaça fosse superada. Sua versão às doutrinas totalitárias levou-o a ter uma participação ativa contra a atuação comunista no Brasil mais séria depois da Segunda Guerra Mundial e que coincidiu com a maior parte de sua carreira. Embora reconhecesse que muitas das bandeiras levantadas pelos marxistas contra as injustiças sociais principalmente fossem procedentes não concordava com as soluções por eles apresentadas. Não aceitava os preceitos básicos da doutrina comunista. Contudo, sua maior repulsa era seus métodos de ação baseados na assertiva de que os injusticam os meios. Achava essa maneira de pensar a moral crendo que não há ins que justifiquem certos meios. A lembrança da ação violenta e covarde dos comunistas durante a intentona de 27 de novembro de 1935, na qual esteve a ponto de ser morto e teve vários colegas assassinados, reforçava-lhe essa rejeição. Em linhas gerais, essas eram as principais características de sua personalidade, certamente determinantes da maneira como se comportou por ocasião dos acontecimentos narrados neste livro, conforme os interpretou, à luz da situação nacional e mundial então corrente. A esse respeito, convém aqui recordar, sinteticamente, os fatos mais relevantes que, a partir de 1950, formaram a conjuntura política-ideológica do período abrangido por esta obra. Uma das vencedoras da guerra na Europa, a União Soviética liderou, nas décadas seguintes, um movimento internacional de expansão do sistema comunista, por meio da subversão das estruturas democráticas de diversas nações do chamado Terceiro Mundo que, convulsionadas pela guerra revolucionária, começaram a tombar, uma após outra, sob o julgo comunista. Depois de 1949, passou esse empreendimento a contar com significativa ajuda da China Popular, de Mao Tse Tung. Desse modo, entre 1950 e 1980, conquistaram os comunistas quase todo o sudeste da Ásia, de onde expulsaram os franceses, 1954, e os americanos, 1975. Na África, várias ex-colônias europeias, inclusive as portuguesas Angola e Moçambique, 1975, foram dominadas pelos marxistas, que apoiaram suas guerras de libertação. E, na Europa, onde o eurocomunismo crescia a passos largos, promoveram eles as agitações de 1968 na França e a Revolução dos Cravos, 1974, em Portugal. Na América Latina, que nos interessa mais de perto, depois da tomada de Cuba, 1959, intensificaram os comunistas seus movimentos subversivos e ações revolucionárias, visando a tomada do poder em outras nações, entre elas o Brasil. Patrocinando diversas organizações clandestinas, ERP, FARC, Cender Luminoso, Tupámaros, etc., espalhadas por toda a região, levaram a luta armada à maioria de seus países e chegaram ao poder no Chile, com Salvador Alende, em 1970, e na Nicarágua, com os sandinistas, em 1979. As guerrilhas na Bolívia, no Peru, na Colômbia, na Guatemala e em El Salvador são sangrentos exemplos de suas atividades naquele período. No Brasil, frustrados em suas pretensões pelo movimento militar de 31D e março de 1964, várias facções marxistas também recorreram à luta armada a partir de 1968, utilizando métodos de guerrilha urbana e rural, ou de terrorismo, apoiadas do exterior pelo movimento comunista internacional. Suas ações, no entanto, foram contidas pelo sistema de repressão montado pelas forças armadas. Concomitantemente, outros militantes marxistas, menos belicosos, efetuaram bem-sucedida a inultração na mídia e em outros setores formadores de opinião, desenvolvendo intensa campanha, no país e no exterior, com o objetivo de forçar o IND a intervenção militar e criar condições para seu retorno ao poder. Foi essa linha de conduta que, com a derrota dos partidários da luta armada, passou a predominar nos últimos anos da década de 1970 em diante. Naquela época, a era Brezhnev, da aparente supremacia militar da poderosa União Soviética, era impossível prever-se, no Brasil, o próximo desmoronamento daquela superpotência e a consequente transformação do panorama internacional, que ocorreria no início da década de 1990, produzindo o colapso de quase todos os movimentos comunistas no mundo. Foi nesse cenário, acima resumidamente descrito, que se passaram os principais eventos relatados nesta obra, envolvendo a participação de meu pai. Pouco depois do seu afastamento do cargo de ministro do exército, passou ele a selecionar documentos, noticiários, anotações e outros subsídios para este livro, que escreveu entre meados de 1978 e de 1980. Nos dois anos que se seguiram, reviu e introduziu diversas alterações. Depois disso, raramente voltou a manipulá-lo, colocando-o numa gaveta de sua escrivaninha, onde permaneceu até depois de sua morte. Convém, por isso, alertar o leitor para o fato de que, quando ele utiliza o vocábulo hoje é, está se referindo àqueles anos em que redigiu o texto que a seguir se inicia. Escreveu-o como um depoimento para a história, de modo a legar aos historiadores do futuro sua contribuição à restauração da verdade sobre os importantes acontecimentos por ele vívidos e aqui relatados. Fê-lo de maneira completa e franca, expondo claramente suas razões e ideias, sem outras preocupações ou compromissos que não com a veracidade dos fatos. Isso se fazia necessário, já que a versão deturpada daqueles eventos, divulgada pelos homens do Palácio do Planalto e encampada de bom grado pelas esquerdas, dominadoras da maior parte da mídia, ganhava cada vez mais espaço nos periódicos e outros meios de comunicação, disseminando uma grande mentira para a população em geral, naturalmente ignorante da realidade dos fatos e proporcionando elementos falsos e tendenciosos aos atuais historiadores. A torpe versão dos fatos, ainda hoje propalada, serviu àqueles homens para explicarem seus ignóveis atos, aos marxistas para denegrirem quem com tanta ciência os combateu e aos generais participantes da farsa de outubro para tentar injustificar perante o exército sua injustificável atitude. O título que escolheu para a obra Ideais Traídos relete sua convicção de que os ideais que ele e várias gerações de militares agasalharam em seus corações e mentes desde 1922, ao longo de algumas décadas e a despeito de diversas frustrações, tiveram sua melhor oportunidade de concretizar-se com a Revolução de 31 de março de 1964. Contudo, foram traídos por um grupo encastuado no poder desde março de 1974 de falsos revolucionários e aproveitadores que, tendo recebido delegação daqueles verdadeiros idealistas para realizá-los, seguiu em caminho oposto ao esperado, destruindo a Revolução e enterrando com ela todas as perspectivas e esperanças de atingir-se, num tempo aceitável, aqueles ideais que visavam arrancar o Brasil do subdesenvolvimento e alçá-lo a uma posição de relevo no mundo, mercê de suas enormes potencialidades. Após deixar o cargo de ministro, limitava-se a comentar os acontecimentos aqui narrados somente com as pessoas amigas que, conhecendo o bem, sabiam da veracidade de seus relatos. Quantas críticas e comentários adversos às suas atitudes, que frequentemente surgiam na mídia, pouca ou nenhuma importância parecia lhes dar. Nunca demonstrou qualquer arrependimento de suas ações e decisões por ocasião daqueles eventos e, ao que tudo indicava, estava em paz com a sua consciência. Tinha a satisfação do dever cumprido para com o Brasil e, como um seu herói do passado, não pedia nenhum reconhecimento, nem mesmo compreensão. À medida que o governo Figueiredo afundava, arrastando consigo a memória da revolução de 31 de março e propiciando a seus detratores os meios de denegrila, passou a aliar-se dos assuntos políticos nacionais, afastando-se definitivamente da vida pública. Ao morrer, em 23 de outubro de 1996, deixou, com os que conheciam a existência desta obra, uma interrogação por responder, por que não a publicou em vida? A resposta a tal questão encontra-se nas peculiaridades de seu caráter. Amante da história, sabia da importância para esta da revelação da verdade sobre os acontecimentos que vivera. Devotada ao exército, sabia, das consequências negativas para a instituição da divulgação daqueles eventos, sobretudo da atitude de muitos de seus mais altos chefes de então. Como ex-comandante do exército, não queria concorrer para que a imagem do chefe militar fosse maculada perante a sua força. Aqueles acontecimentos, principalmente os de outubro de 1977, constituíam-se, no seu dizer, numa negra página da história do exército brasileiro, e por isso seu espírito de soldado, dedicado à instituição, relutavam a explicita-los ao público, mormente aqueles que deles se aproveitariam para atacá-la. Dessa forma, pensando basicamente em preservar o seu exército, mesmo que com o sacrício da verdade histórica e, com ela, de sua reputação pessoal, protelou a publicação do livro para uma ocasião que nunca chegou até a sua morte. Contudo, apesar de todo seu zelo pela imagem do exército, este, como instituição, representada por seus chefes, jamais o defendeu. Desconheço qualquer manifestação, uecial ou ueciosa, ainda que de âmbito interno, de desagravo a sua pessoa, de reposição da verdade ou, mesmo, de reconhecimento da sua enorme contribuição para a grandeza da força. Por isso, tendo herdado seus escritos, após deixar o serviço ativo da Marinha, como contra a Almirante, em 2002, tomei a decisão, exclusivamente minha, de publicá-los, como um legado seu para a história, que reputo de grande valor, e para que se faça justiça à memória de um homem bom, puro e honrado, que foi um dos mais autênticos e corajosos patriotas de nosso país, e um dos mais dignos e brilhantes soldados da história do Exército Brasileiro. Luiz Pragana da Frota, Rio de Janeiro, julho de 2005, agradecimento ao capitão Leonésio de Almeida Carvalho, que ao longo de vários anos foi auxiliar direto de inteira com a aliança do general Silvio Frota, por sua lealdade e dedicação a seu antigo chefe, comparecendo durante mais de dois anos à sua residência, semanalmente, para datilografar o texto deste livro, graciosamente, numa rara demonstração de amizade e coragem moral de externá-la, condizente com seu belo caráter, que ele sempre apreciou. LPF, de acordo com vontade, expressa pelo autor em vida, regra intangível nas narrativas históricas que os acontecimentos sejam apresentados com máxima idelidade e apreciados de acordo com o espírito de sua época, no quadro dos valores que ali prevaleciam. Todavia, embora obedecidas estas precauções, não se formam sobre eles conceitos unânimes, visto que ficam pendentes, ainda, da subjetividade dos julgamentos e dos padrões morais e posições adotadas pelos julgadores. Uns embelezados pela fantasia, amiga inseparável da tradição oral, outros deformados pela conveniência ou má-fé dos que os relatam, trazem, nós, muitas vezes, do passado visões irreais, mostrando-nos o profano como sacro e, como branco, aquilo que nem sempre foi claro. Dois desses juízos, ao menos, encarados de modo geral, raramente são coincidentes, o contemporâneo e o da posteridade. O primeiro ressente-se, do odierno ambiente emocional em que é feito, saturado de ódios ou de simpatias. Quanto ao segundo, afastado no tempo, é fruto de uma honesta dissecação do acontecimento, cujos fatores causais e decorrências são aquilatados com isenção de ânimo. Reconhecendo essa circunstância e temendo que as versões uiciais deturpadas ou uiciosas falsas dos acontecimentos possam confundir cuevos e ludibriar pósteros em seus julgamentos, decidi reunir no livro fatos substanciais de mim a passagem pelos diferentes escalões do exército, iluminando cenas de umbrosos gabinetes, apontando os gigantes de pés de barro, revelando idealistas do mercenarismo e desmascarando democratas da esquerda marxista para que a posteridade os julgue e defina este esdrúxulo período de nossa história. Dos eventos, que pretendo descrever, os mais remotos vêm da década de 1920, na qual teve início o ciclo de revoluções que expocaram com o movimento idealista de 1922 e cascatearam pelos anos subsequentes, até 1964, em busca de uma situação de equilíbrio sociopolítico-econômico que julgo ainda não tenho encontrado. Os mais recentes borbulham, ainda, na conjuntura nacional presente. Em minha carreira militar vivi numerosos acontecimentos, assistindo pessoalmente a muitos e participando de diversos outros, não raro, em posição privilegiada. Narrá-los todos, sem exceção, a despeito da importância que possam ter, além de fastidioso, colocar-me a sob suspeita de egocentrista, o que, com justiça, jamais fui. Preferi, portanto, abordar apenas aqueles que, do meu ponto de vista, permitissem bem delinear e interpretar a evolução do pensamento militar do exército, através de tormentosas fases da vida nacional, neste século de mutações sociais e instabilidade política. Eventos que facilitassem perceber por que esse pensamento foi mantido em sua pureza original pelos militares de vocação, deformado pelos carreiristas congênitos, sempre fascinados pelos interesses pessoais, e abandonado por homens da cúpula castrense que, vítimas de estrabismo moral, confundiram a nossa sublime ideia e a força de servir a pátria com a vitante, mas vantajosa, subserviência aos homens poderosos. Nos 91 anos de nossa vida republicana, anotam-se cerca de 30 ou mais revoluções, revoltas e golpes militares, desprezando-se as inacabadas e inconsequentes conspiratas, numa demonstração irreplicável de maturidade política e incapacidade administrativa que deixaram encampear a ignorância e as enfermidades e por o lar oligarcas regulos, nacionais e provincianos, responsáveis por tantos males causados à nação. Não poderá, por conseguinte, um militar, que percorre esta senda de agitações há mais de 70 anos, descrever fatos dos quais se recorde sem aludir a revoluções, políticos e militares, por quanto tirará de suas descrições os elementos que lhes dão o sabor da realidade. Tomei, por isso, como premissa indispensável, a resolução de conceituar estes três termos, tecendo algumas considerações que assegurem a compreensão da maneira com que encaro e ajuizo os acontecimentos. É um parâmetro de correlação que procuro estabelecer entre o autor e o leitor, entre a intenção e o entendimento. As revoluções, consideradas em sua acepção tradicional de violentas perturbações que modicam o mailoso e a de vida, substituindo governos e regimes, tem o seu epicentro na questão social. As verdadeiras revoluções, ensina o historiógrafo Albert Matheus, nascem da separação cada vez maior entre a realidade e a lei, entre as instituições e os costumes, entre a letra e o espírito. Resultam, pois, do perfeito divórcio entre o cidadão e a estrutura que o agrilhoa, entre o homem que obedece e aquele que reina. Elas têm o seu seme na mente, germinam pela palavra, porém só se concretizam e fruticam ao tempo em que recebem o auxílio da força. Desde as suaves pregações do pescador da Galileia até o crudelíssimo assassino da família imperial russa, em 1918, a história vem homologando esta tese. E continua a confirmá-la. Sobre a tríade basilar das revoluções, ideia, doutrinação, dilagração, assentam-se os esforços dos revolucionários, isto é, dos homens que querem mudar. A ideia é um misto de fé e de esperança, de fé por ser a crença arraigada em algo que se deseja e de esperança que nada mais é do que a fé no futuro. Ela relampeja no cérebro dos idealistas e dos grandes reformadores, dos quais Jesus Cristo é a igura magna da humanidade antes de baixar e estender-se aos homens comuns. A doutrinação, uma catequese sem mito de religiosidade, busca criar nas populações um estado de espírito favorável à ideia, saturando-lhes o ânimo de entusiasmo para a luta de transformação. Incumbem-se dela os adeptos, apóstolos e seus seguidores. Pode durar anos, até séculos, para efetivar-se em fatos. Sobre a Revolução Francesa diz o autor já citado, foi preparada durante um século ou mais. A dilagração, o terceiro elemento da trindade, é o incêndio que inicia a luta pela implantação da ideia, provocado com frequência por centelha, fortuita. Impregnada pela violência, recebe sempre o auxílio da força, tumultuária das turbas em desatino, ou organizada dos contingentes militares. É a fase decisiva das revoluções. Consequentemente, não há revolução sem uma ideia que ilumine os promissores caminhos, sem persuasão que fortalece as convicções dos fracos e conquiste os incrédulos, e, finalmente, sem uma força que arrase as adversas e persistentes resistências que se obstinam em impedir a materialização da ideia. E como se comportam militares e políticos neste panorama? O militar, quando aceita e adota uma ideia revolucionária, dá-lhe automaticamente possibilidades, conquanto remotas, do auxílio da força, porque dela ele é uma parte. As sérias dificuldades que enfrenta, o grande ato com que se depara o aliciamento pela doutrinação, visto que, tolhido por rigorosas normas disciplinares, está virtualmente proibido de realizá-lo, pelo menos, ostensivamente. Em virtude deste óbice, ilha-se espiritualmente a correntes de pensamento político propagadoras das mesmas ideias que exposou e preconiza. Entretanto, a perspectiva do problema, vista do campo político, é outra. O político, se encampa a ideia e domina por condições intrínsecas à doutrinação, falta-lhe, contudo, a força por que provoque ou assegura a deflagração. Vai buscá-la, vai catá-la, por conseguinte, no meio militar. Há nessa dinâmica imperativa a exigência do entrosamento de atividades em prol de uma mesma causa. Assim, nesta fase de confabulação conspirativa, hábeis políticos, valendo-se dos meios de comunicação, bem como de prosélitos, difundem nos quartéis argumentos que robustecem convicções latentes e angariam novos partidários. A existência desse método de atração está, entre nós, historicamente comprovado por Oliveira Viana, na acerção que faz num dos seus livros ao estudar o papel do elemento militar na queda do Impérios. Diz ele claramente que os políticos fazem romper sempre das portas ameadas dos quartéis, um bando de ovelhas ou uma alcateia de feiras. De acordo com seus interesses, explorando o idealismo dos militares. Tal conotação do grande historiador, todavia, não é muito lisonjeiro militar, visto que o coloca na posição de sugestionável e ingênuo em face das manobras políticas. Estas surtidas sobre a caserna, em qualquer tempo perniciosas, podem criar dissensões, se correntes políticas adversárias levam-nas a efeito com êxito. Explico esse pacto, que tem ocorrido em situações de iuíceis e penosas para a nação brasileira, como uma coincidência de inalidade e propósito que os obriga, consciente e transitoriamente, a lutarem unidos por um objetivo comum, cuja conquista, para o militar, será a satisfação de um ideal e, para o político, a investidura em ambicionados cargos do poder. No entanto, as sinuosas veredas desta interferência lançam, inevitavelmente, os militares nas lutas de facções que conspurcam os arraiais do partidarismo político, expondo-os a críticas e comentários de subordinados que, se não chegam a desmoralizá-los como chefes, desprestigiam-nos como líderes. Estes aspectos da participação do militar na política, não raro apreciados superficialmente, têm dado origem a equívocos e certos conceitos que, pouco contestados, generalizam-se, tomando foros de axiomas. Devem por isso ser desfeitos, porquanto, além de levinhanos, são injustos. Um destes juízos, talvez o mais divulgado por gregos e tronhanos, diz que o militar não deve e não pode tomar parte na política, imprimindo-se na frase um sentido imperativo de alienação, o que, a rigor, é uma manifestação segregativa. A aceitarmos esta concepção, que rejeito por ilógica e discriminatória, teríamos que encafuar o militar no quartel, privá-lo de qualquer contato político, vedar-lhe informações sobre a conjuntura nacional, aliená-lo da vida pública, enfim, transformá-lo num autômato. Ora, se a política, em sua sardia compreensão, é o estudo da organização social ideal, não se pode negar ao cidadão o direito de acompanhá-la, censurá-la ou aplaudí-la, nas suas tentativas de coordenar o real à luz do ideal. É este um direito que se estende ao militar, também integrante da sociedade, para que ele possa bem discernir, de conformidade com a sua consciência, as decisões a tomar. O que realmente seria salutar ao exército quanto às relações dos militares com a política é que nenhum deles, do soldado ao general, devesse iniscuir-se na política partidária e penetrar na área da politicagem, em que os processos de êxito estão vinculados a acomodações e conchavos, desusados no ambiente castrense por avessos à nossa formação. Lamentavelmente, quando isso ocorre, obliteram os puros postulados do idealismo para aconchegarem-se aos garantidos e mercenários proveitos do pragmatismo. Como proceder, então, o militar que por dever e consciência não pode ser um desterrado da política, ao passo que rigores regulamentares, praticamente, obrigam-no a isto? O militar, de modo geral, agirá em dois compartimentos. Individualmente, seu ponto de vista político será expresso pelo direito ao sufrágio que lhe assegura a lei democrática. Entretanto, a sua opinião, o seu pensamento far-se assentir, ainda, nas manifestações de caráter coletivo de sua organização militar, concorrendo de modo resoluto para marcar o parecer da corporação, voto este que, tenha ou não tenha o respaldo da lei, terá sempre o suporte da força. Ele corresponde a uma, componente, das centenas existentes, de um sistema de forças, cuja resultante é o pensamento do exército. Todavia, os altos chefes militares, em particular os generais do mais elevado posto, desfrutam outra paisagem. Ocupam cargos que os entrosam no meio político, ficando assim a par da evolução dos acontecimentos e da orientação administrativa na cúpula do país. mas tais posições não, justificam que ingressem na política partidária. Apesar disso, sob o prisma militar, se verdadeiros comandantes, eles têm a posição moral de auscultar o pensamento de seus subordinados, visando a bem conhecê-lo e aquilatar a sua penetração na instituição. Podem defrontar-se nestas situações com duas correntes de opinião, a do governo e a do exército, sobre as quais precisam de inir-se. Se ambas coincidem, o governo está naturalmente fortalecido. Se divergem, é indispensável procurar um denominador comum para ajustá-las. Contudo, se colidem em lagrante choque, uma ao esse ao, traçada no propósito de perpetuação das oligarquias no poder, ameaçando conduzir o país a perigosos destinos, inconciliáveis com a iluso e a de vida de seu povo, e a outra, a que traduz o pensamento do exército, objetivando arrancar a nação de um secular marasmo, em que a ignorância e as enfermidades, por irresponsabilidade e incapacidade de maus governantes, lançaram-na, o chefe militar terá, impreterivelmente, que fazer sua opção. Ou abraça o grupo dominante, por motivos ditos de consciência e de disciplina, ainda que outros tenham seu íntimo, repelindo as teses e ideias cujos propugnadores procura escarmentar o sentido desvirtuar, cindindo a instituição. Ou identica-se, patrioticamente, com o pensamento do exército, que é o do povo, numa demonstração de integral solidariedade e espírito de classe, nobres sentimentos amalgamadores de nossa força. Encaro, desta maneira, a conduta dos chefes militares na política, não excluindo deles o próprio ministro que, embora ocupe cargo funcionalmente político, sendo militar, não perde suas características castrenses. Ele é o traço de ligação entre a instituição e o presidente, cabendo-lhe árduo a tarefa de, como comandante superior do exército, expor ao chefe do governo, sempre que for necessário, o pensamento da força militar que dirige. Um ministro militar é, do meu ponto de vista, primordialmente, o representante e defensor de sua força junto ao presidente e, secundariamente, um delegado destina a sua instituição. Em última análise, quando no confronto de opiniões os obstáculos tornam-se intransponíveis e a conciliação impossível, impõe-se ao titular da pasta solidarizar-se com o pensamento de sua força. Caso não o faça, arrisca-se a ser considerado, no linguajar severo da nossa caserna, sargentiante de estrelas ou, talvez, lacaio eminente, na eufêmica linguagem que André Maurois emprega para adienir subservientes ministros de Luís XIV e IV. O pensamento político do militar é complexo visto que, além de receber a inuência da subjetividade normal às reelecções, demana de uma personalidade moldada por condicionantes peculiares a uma formação disciplinar rígida e de mando imperativo. A ideia central, em torno da qual se desenvolve, é logicamente política, embora possa ter sido gerada por outras causas. Sem fugir ao tema que me propus, quero urdir algumas apreciações sobre esse pensamento, assunto por demais interessante para ser negado à análise dos que desejam acompanhar a evolução do pensamento militar do exército e a nossa ingerência nas revoluções. O ilustre e diligente historiador Edgai Caroni, em seu excelente livro Revoluções do Brasil Contemporâneo, ao tratar do fenômeno do tenentismo, acha paradoxal que um estabelecimento de ensino de caráter eminentemente técnico, como a escola militar do Realengo, visando a formação de usiais exclusivamente militares com disciplina e respeito pela ordem constituída, sob a orientação de técnicos que procuravam orientar o exército para fora da política, formasse uma geração de revolucionários. É uma tese que desejo questionar. A escola militar do Realengo, ao contrário de sua antecessora da Praia Vermelha, em cujo programa didático tinham acentuado destaque às ciências humanas, dando, assim, margem a cogitações políticas ilusoícas, distribuindo seu curso somente materiais de interesse direto à proeção e, portanto, à arte da guerra. Não permitia que, sob qualquer pretexto, nele se ventilassem ideias políticas. O culto da pátria e a veneração a seus símbolos eram a razão primeira de seus ensinamentos. O exército, que ali preparara seus futuros chefes, aigurava-se-nos como um sólido pilar dessa pátria, intérprete defensor, por tradição e identidade, dos direitos e aspirações de seu povo. Seus chefes, a farda, os estandartes das corporações e tudo o que o evocasse mereciam da nossa parte o mais profundo respeito. Nesta mística, fortalecida pela disciplina e hierarquia, enraizou-se-nos a convicção de que o engrandecimento e a unidade da pátria alicerçavam-se num exército forte e prestigiado pela nação. Resguardar-o era o primeiro dever, porque qualquer golpe que atingisse sua estrutura e seus princípios, por uma reação em cadeia, atingiria, inesoravelmente, a pátria. Os jovens que por sincera vocação escolheram a carreira militar, almejando a felicidade de seu povo numa grande pátria, sentiam-se confortados em seguir uma proeção cujos nobres objetivos, coincidiam com os seus e, por isso, julgavam-se também responsáveis por sua conquista e preservação. A escola militar do realengo plasmou os soldados proecionais sem afetar as convicções políticos sociais que por acaso trouxessem do meio em que viviam, e ainda, sem incutir-lhes ideias que pudessem levá-los a contestações e rebeldias. Não se pode atribuir, por conseguinte, a sua formação, tais pendores revolucionários. O que de fato parece ter inluído, de modo marcante, no procedimento político daquelas gerações militares foi a sua origem socioeconômica, condição que julgo pacífica para explicar suas atitudes após o ingresso no oficialato. Edgar Caroni, com a perspicácia habitual, já a reousa no seu livro citado e os estrangeiros estudiosos do problema da interferência dos militares na política na América Latina, entre os quais cito José Núñez J. J. Tajonsson, consideram-na central para o exame da questão. O assunto, por sua excepcional importância, atraiu também a atenção de José Luiz de Imaz em trabalho sobre os sociais generais da Argentina e a de Javier Romero ao tratar de uma turma de cadetes mexicanos 6. No Brasil, após a proclamação da República e, em particular, nas primeiras décadas do século XX, a carreira das armas começou a cativar a preferência da classe média, predileção que se acentuou no exército com a criação da Escola Militar do Realengo. No quinquenho de 1962 a 1966, alcançou a elevada percentagem de 78% do efetivo da Academia Militar das Agulhas Negras. A inter-relação entre as origens dos sociais e o seu comportamento político vem dando ensejo a interessantes estudos, infelizmente realizados sobre parcos dados que não permitem apreciações genitivas. Entretanto, já não se pode repelir a importância da penetração das ideias de suas classes no campo militar e seus relaxos nas decisões tomadas, principalmente, se sustentadas por numerosas vozes. Acontece ser o exército brasileiro que não apresenta nenhum ranço de castas a mais lídima representação do nosso povo, dado que nele se aglutinam homens de todos os rincões, sejam quais forem suas procedências, sem distinções de classes sociais, de grupos étnicos ou de religiões. Seu espírito de luta é o da gente brasileira, caldeado no choque com a agressividade aborígene e no combate ao adventício, mas, sempre incondicionalmente, voltado para a defesa da terra natal e dos interesses pertinentes à nação. Seu pensamento e sentimentos expressam, assim, valores médios do nosso povo. A escola militar, cujo recrutamento processa-se em idênticas bases, por isso, constitui uma amostragem, sob todos os aspectos, do exército brasileiro. A partir daquela época, a convergência de consideráveis contingentes da mocidade de classe média para esse estabelecimento de ensino, a par do seu entusiasmo pela proeção e vibrante patriotismo, foi impregnando gradativamente o exército de uma mentalidade renovadora, em cujas aspirações de vanguarda estava a solução dos causticantes problemas que abrasavam a nação, sentidos com intensidade nas áreas sociais de que provinham os novos cadetes. Vi um dos mais longínquos lugarejos de centros rurais e urbanos, debuchando a mesma melancólica paisagem do Brasil. Declarados aspirantes, como os ceais, comprovaram pessoalmente as lastimáveis condições de vida vizinhas da penúria de seus cabos e soldados e as dificuldades quase insuperáveis de seus sargentos para viverem com decência e dignidade. Esse quadro de agruras, a solidariedade humana e a simpatia da classe deram pujança àquela mentalidade e confirmaram a sua imprescindibilidade. As oligarquias dominantes, rebaixando o país ao nível colonial, o coronelismo humilhando as populações pobres, as eleições, realizadas sob pressões governamentais, depurando adversários vencedores nas urnas, o controle da imprensa e das informações, as restrições dos direitos individuais, as injustiças sociais e as negulosas perspectivas de uma crise econômica clamavam por uma mudança imediata das estruturas vigentes. O exército teria de interferir para salvar a nação da catástrofe que se avizinhava. Era este, exatamente, o pensamento de uma pequena elite militar que o expressou em 10 de outubro de 1913, no primeiro número da revista à defesa nacional que dirigia. Se nos grandes povos, inteiramente constituídos, a missão do exército não sai geralmente do quadro das suas funções puramente militares, nas nacionalidades nascentes como a nossa, em que os elementos mais variados se fundem apressadamente para a formação de um povo, o exército, única força verdadeiramente organizada no seio de uma tumultuosa massa efervescente, vai às vezes um pouco além dos seus deveres proicionais para tornar-se, em dados momentos, um factor decisivo de transformação política ou de estabilização social. A nossa pequena história, bem como a de outros povos sul-americanos, está cheia de exemplos demonstrativos dessa afirmação. É de balde que os espíritos liberais, numa justificada ânsia de futurismo, se insurgem contra as intervenções militares na evolução social dos povos. é um facto histórico que as sociedades nascentes têm necessidade dos elementos militares para assistirem a sua formação e desenvolvimento e que só num grão já elevado de civilização elas conseguem emancipar-se da tutela da força que é sim se recolhe-se, limita a sua verdadeira função. Sem desejar, pois, de forma alguma, a incursão injustiucada dos elementos militares nos negócios internos do país, o exército precisa, entretanto, estar aparelhado para a sua função conservadora e estabilizante dos elementos sociais em marcha e preparado para corrigir as perturbações internas, tão comuns à vida tumultuária das sociedades que se formam. Os militares, que deram início ao ciclo revolucionário de 1922, foram impulsionados à reação predominantemente por fatores de ordem social, mesmo que outros possam ter interferido. Não tinham ainda uma compreensão exata da dinâmica das revoluções e do papel que nelas representa o elemento político. Idealistas não ambicionavam o poder, mas sim a substituição do governo, visando as reformas desejadas. Tentaram lá revolução numa conspiração apenas militar, sem que o próprio exército, como um todo, tivesse consciência das ideias por que se batiam. A experiência fracassou, porém deixou na história um marcante convidativo rastro. A escola militar do Realengo não formou gerações revolucionárias, no entanto deu-lhes o segredo de manipular a força, instrumentos em o qual não se fazem as verdadeiras revoluções. A juventude que as constituiu vinha de seus lares ferreteada, como se criminosa fosse, pela injustiça social, trazendo embutida na uma reação latente contra uma conjuntura iníqua cada vez mais grave. O acesso ao poder das armas, ao correr do tempo, trouxe-lhe todavia a esperança de mudá-la. Apelou, então, para a força, argumento primeiro de toda mocidade reprimida, e fundiu as reações numa revolução. Os belicosos idealistas sociais que a entregaram, embora sem êxito, e em 1922, abriram gloriosamente uma era de lutas esperançosas pelo desejado equilíbrio sociopolítico-econômico apjá-lo-di no início deste capítulo. Eles despertaram, numa fria manhã de julho daquele ano, com o proar de seus calões à nação brasileira, iluminando-lhe o caminho da ressurreição liberal-democrata com os clarões de suas granadas. É lengo, uma longínqua localidade dos subúrbios do Rio de Janeiro foi, em 1911, a região escolhida pelo governo federal para a sede do estabelecimento de ensino castrense que passaria a história como a escola militar do realengo. Substituindo a famosa escola da Praia Vermelha, dos imperiais tempos, cujas orientações didáticas, a par de ensinamentos técnicos, assentavase predominantemente no trato e divagações sobre as aristotélicas ciências teóricas, formando, assim, anticidadãos soldados do que rígidos soldados proecionais, a nova escola surgia como a vanguardeira de uma mentalidade essencialmente técnica, visando a formar militares disciplinados e capazes, côncios de seus deveres para com a nação. As gerações que a cursaram nasceram republicanas. Vinham vibrantes, do sentimento liberal-democrático que estrugira da queda do império e traziam a consciência dos díceis problemas da classe média a qual, em massa, pertenciam. As lides da caserna robusteceram-lhes o ísico e a pregação cívica moldou-lhes as qualidades em virtudes militares. A vida escolar em comum gerou a fraternidade e o amor à carreira e o espírito de classe, estimulados e fortalecidos por belicosos brilhos. A mocidade que ali acorreu, estuante de força e entusiasmo, em busca de uma bandeira por que lutar, recebeu do exército, mais do que isto, a mística da grandeza da pátria, sempre lembrada na presença constante do Aureverde pavilhão. A hipopéia dos 18 do forte deu a esse idealismo os matizes romanescos que, empolgando e sensibilizando a nação, consolidaram-no nas hostes militares. A avançada do heróico grupo pela praia de Copacabana até o sacrício, tendo à frente um dos mais puros idealistas de todas as revoluções brasileiras, tenente Antônio Siqueira Campos, o titã redivivo, no feliz dinir de brilhante poetisa da época, mostrou que os homens superiores lutam e morrem por seus ideais, na defesa dos valores morais que adotam e com asco das teses materialistas que repelem. Esta mensagem foi entendida pela juventude militar, que a ensinarou no exemplo os rumos a seguir. Em março de 1928, quando transpus os portões do Orgivetusto Casarão do Realengo para sagrar-me soldado, o que foi por toda a vida, o idealismo era o pensamento militar dominante nos quartéis e servir à pátria a sua ideia e força. Encetei ali a longa caminhada de meio século pelos domínios do exército, perlustrando estradas de penoso trânsito, rompendo nevoeiros de adversidades e usufruindo da euforia de radiosos dias, fases normais em todas as proições, convencido, conscientemente, de que as nossas gerações, as daqueles tempos, estavam fadadas ao engrandecimento do Brasil. Em reléngua as atividades escolares transcorriam em intenso e acelerado o ritmo do toque de alvorada ao de silêncio. O regulamento TLS reja, rigorosíssimo, era aplicado com severidade, porém, com justiça. Neste ambiente de aulas e exercícios militares, labutávamos nós os cadetes no afã de nosso preparo proicional, quando em outubro de 1930 começaram a chegar as primeiras notícias anunciadoras da revolução. Os cadetes, desde os primeiros momentos, entusiasmaram-se com o movimento revolucionário. As legiões, que marchavam do norte e do sul, traziam bem a seis o facho de 1922. Ressurgia o espírito idealista de Siqueira Campos a galvanizar todos aqueles que ambicionavam melhores destinos para a nação brasileira. Nesta expectativa, nervos tensos na insegurança do desconhecido, na manhã de 24 de outubro, sobrevou o realengo um avião militar, panejando ao vento uma lâmula vermelha. Lançou boletins revolucionários em nossos pátios internos, anunciando ter a vila militar aderido à revolução. Foi recebido com estridentes aplausos, a escola militar do realengo rebelarasse. A revolução de 1930 era esperada com ansiedade, visto que trazia em seu bojo promessas de reformas sociais e políticas capazes de emancipar o povo das pressões oligárquicas que o execiavam. A causa que se exera santa, ungida com o sangue vertido nas areias de Copacabana, não morrera, tornara-se no imanente ideal de todos os brasileiros patriotas. Era a causa do povo e, por isso, também a do exército. Prossegui normalmente no meu curso. Em 1931, ingressei, por escolha, na cavalaria, a grande arma dos espaços vazios, vanguardeira dos exércitos vitoriosos. Em dezembro de 1932, fui declarado aspirante a oficial. Nos dois últimos anos de realengo, três acontecimentos merecem realce, na seleção que adotei. Ocorreram em ocasiões distintas e lugares diferentes. Suas causas aparentes foram dissemelhantes, entretanto, em todo estres a solidariedade castrense, o espírito de classe, demonstrando a unidade do pensamento, fizeram-se sentir de irrefutável maneira. Descreve-los em síntese, porquanto o que desejo ressaltar é a incrustação desses sentimentos na personalidade do militar e não as minúcias dos eventos. Ao término do ano letivo de 1931, ou talvez no início do seguinte, não consegui precisar, um cadete da arma de artilharia cometeu transgressão disciplinar grave que, no julgamento de seus chefes, era punida com desligamento da escola e apresentação à tropa, como soldado. Os fatos não estavam bem esclarecidos, o cadete os negava e as imputações em bases circunstanciais não convenciam. Muitos de seus companheiros de arma intercederam junto aos uiciais, sem obter um resultado favorável. A insistência nesse propósito agravou a situação, já conegurada pelos alunos uma injustiça. Mantida a ordem de desligamento, alguns colegas e amigos do cadete desligado apresentaram-se solidários com ele, para sofrer a mesma pena. O caso empolgou o corpo de cadetes e todos ansiavam por solução comedida e branda. Comandava naquele ano a escola militar, como coronel, o inesquecível Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, chefe que desejava ver em cada cadete um baillard, isto é, um homem sem peure e sem reproche. Cultor dos princípios morais, declarava sonhar com uma escola que não precisaria ter muros, pois a ordem de não transpor os seus limites seria contenção moral suficiente. Grande brasileiro, inovidável líder, idealizador de realizações ciclópicas, o coronel José Pessoa indignou-se com o apoio dado ao aluno acusado e, sentindo medrar em disciplina, determinou-se estendesse o desligamento aos alunos solidários. Deu-se, então, um espetáculo grandioso, censurável do ponto de vista disciplinar, mas, inegavelmente, soberbo quando se pensa na coesão de uma classe. Todos os cadetes, tranquilamente, sem gritos de estérica euforia nem semblantes de falsa tristeza, por dever de consciência, formaram para o desligamento. O bom senso, no entanto, conteve os ímpetos da prepotência e o aluno, pomo da discórdia, foi perdoado, voltando à escola e normalidade. Os cadetes de realengo, naquele distante dia, pelo estoicismo e grandeza da alma, mereceram ostentar a legenda de Bayard, pela solidariedade fraterna, tornaram sua romântica divisa criada por Dumas, um por todos e todos por um. O segundo desses acontecimentos, o empastelamento do jornal diário carioca por militares, foi uma fase da luta travada entre as correntes que encarnavam o pensamento revolucionário de 1922, já, então, estendido a todo o exército e as facções que tentavam restaurar as oligarquias, acompanhadas de seus métodos e comportamentos condenáveis. Em geral, no Brasil, os jornais não se mantêm em posição de independência política, informando ao público com imparcialidade sobre os acontecimentos. Os jornalistas, iliando-se a linhas políticas governistas ou da oposição, desprezam notícias desfavoráveis às suas teses, enquanto divulgam com exagerado destaque aquelas que as benéciam no consenso nacional, tudo conforme o setor em que politicamente se colocam. Em vista, disso, por ser imprensa responsável pela orientação da opinião pública, forma-se em relação a muitos episódios um falso conceito sobre o que na realidade ocorreu. Criam-se deste modo verdadeiros estereótipos sociais, que grande parte da camada inferior do nosso povo, infelizmente ainda em estado de primitivismo cultural, aceita e divulga, por falta de reflexão. Forja-se, desta maneira, a versão que passará a história como verdade. A imprensa da época deu ao acontecimento um caráter exclusivamente político e a historiadores que endossam esta interpretação, a irmã do ter sido a redação do jornal depredada por elementos do Clube 3 de Outubro e do Exército, em revide a decretação do Código Eleitoral. É uma explicação simplista, baseada talvez mais em coincidências cronológicas do que nos fatos efetivamente sucedidos. Todavia, não é possível despir estes fatos de importância e conotações políticas pelas consequências que provocaram, agravando a instável conjuntura nacional com as demissões de ministros e do chefe de polícia do Distrito Federal. As reais causas dessa violenta reação, porém, foram as injúrias e difamações lançadas sobre o Exército, como se depreenderá do prosseguimento desta descrição. Acompanhei, ainda como cadete de cavalaria, através da imprensa e de informações particulares, aquelas desagradáveis ocorrências, e sanei, posteriormente, com os reais delas participantes, as dúvidas que me restaram da leitura dos noticiários. Posso fazer, pois, uma narrativa do que aconteceu, se não perfeita, muito próxima da verdade. O matutino diário carioca, sob a direção do jornalista José Eduardo Macedo Soares, vinha divulgando virulentos artigos contra os integrantes das Forças Armadas num crescente de apasão de insultos. Em face de o governo não determinar qualquer providência e exiente para coibir estes ataques, sob a alegação de não haver censura e ser imprensa livre, os reais do Exército reuniram-se no clube militar para tomar medidas que acabassem de vez com essa situação vexaminosa. Decidiu-se ali que, a primeira publicação ultrajante, o diário carioca seria empastelado, e cando assentado, também, que nesta hipótese os uciais aluiriam ao quartel do primeiro regimento de cavalaria de visionário primeiro RCD, em São Cristóvão, de onde deveriam partir, em massa, para a redação do jornal. Foi quando em fevereiro surgiu naquele órgão da imprensa injurioso o artigo, gota d'água que transbordou o jarro da paciência castrense. Os uciais, de acordo com o que haviam combinado, convergiram para o 10 RCD prontos a dar início à ação que desagravaria dos ultrajes a honra e a dignidade militares. O delegado de polícia, titular da 4A Delegacia Auxiliar, Dr. Joaquim Pedro Salgado Filho, informado do que se planejava, procurou evitar a agressão, ligando-se com um dos chefes do movimento de revide. Infelizmente, agiu com inabilidade, tentando atemorizar os uciais com a notícia de que a redação do jornal estava fortemente guardada pela polícia. Possuindo o militar uma individualidade dilagrante, esta ameaça velada redundou em efeito contrário ao que desejava o delegado auxiliar, causando maior excitação. O Dr. Pedro Ernesto do Rego Batista, médico de grande reputação, era membro da diretoria do Clube 3 de Outubro e político intimamente ligado ao grupo tenentista. Exerci o cargo de interventor no Distrito Federal no dia dos acontecimentos que narro. Ao tomar conhecimento do que se projetava, Pedro Ernesto partiu o céleri para o primeiro RCD ainda oferecer sua participação pessoal na ação contra o jornal. O mesmo oficial que liderava a operação, Tenente Teopilo Ferraz Filho, disse a Pedro Ernesto, de quem era amigo, que todos agradeciam a valiosa e espontânea solidariedade que ele lhes prestava, contudo pediam que se retirasse para evitar que fosse atribuído ao procedimento dos oficiais qualquer tonalidade político-partidária. Segundo o oficial que assistiu a esse encontro, o Tenente Ferraz dissera, ao final, é um problema nosso. Cabe aos militares sozinhos solucioná-lo. As afrontas ao exército serão repelidas pelos usiais do exército, a nossa maneira. Agradeço ali Pedro, mas é de nosso interesse que você se retire. Ao cair da tarde do dia 25 de fevereiro de 1932, os militares empastelaram o Diário Carioca, com ímpeto e agressividade que tocavam as embras do desatino. Foi este empastelamento que, no dizer de historiadores, deu início à fase aguda das dissensões políticas, as quais, pelo seu contínuo e progressivo agravamento, desaguaram na Revolução Constitucionalista. Após esses gravíssimos eventos o ministro da Justiça, Dr. Joaquim Maurício Cardoso, acompanhado do chefe de polícia do Distrito Federal, Baptista Aluzardo, procurou o ministro da Guerra, General José Fernandes Leite de Castro, para protestar contra o que chamou de atos de vandalismo dos militares que atacaram a redação do Diário Carioca. Contaram os sociais do gabinete ministerial, em particular um deles com quem servi por muitos anos, aparentado do ministro, que o General Leite de Castro, ao ouvir a reclamação proferida em palavras candentes, empertigou-se sobre as Lusídeas Botas e respondeu com voz firme e clara. Senhor ministro, esses sociais fizeram o que eu teria feito, se menos vinte anos tivesse. Esta atitude do nosso ministro da Guerra recorda-nos outra, não menos nobre e corajosa, do Marechal Câmara, herói das cargas de cavalaria, no Paraguai, provando ser tradicional a solidariedade militar. As reminiscências históricas mostram-no no Senado do Império, defendendo o Coronel Cunha Matos que, por revidar uma ofensa de um deputado, em termos considerados impertinentes pelo ministro da Guerra, um civil, fora punido com dois dias de prisão. Diz Câmara da Tribuna, sinatorial. O ICEL que é ferido em sua honra tem o direito imprescindível de desagravar-se. Aparteia um senador por Pernambuco. Se as leis o permitirem, a resposta de Câmara veio rápida e contundente, como um golpe de sabre, que tão bem manejava. Eu não digo que as nossas leis o permitam. Estou dizendo ao nobre ministro da Guerra o que eu entendo que deve fazer um militar, quando é ferido em sua honra, e que sabendo o nobre senador por Pernambuco, que quem está falando assim, assim procederá, sem se importar que haja a lei que o verde. Eu ponho a minha honra acima de tudo. 3. Sobre o empastelamento do diário carioca foi instaurado rigoroso inquérito policial militar para apurar as responsabilidades desse deporável atentado à liberdade da imprensa, sendo nomeado para presidi-lo o coronel Felipe Moreira Lima. O inquérito apresentou uma característica pouco comum, o excessivo número de indiciados. Tal circunstância decorreu de terem se apresentado para depor, em grande maioria, os oiceais da guarnição do rio, dizendo-se participantes das depredações. Além disso, cada oiceal levava os nomes de dois ou três colegas, que o tinham acompanhado e desejavam prestar depoimento. Alongava-se, assim, o inquérito, criando dificuldades quase insuperáveis, visto que muitos dos indiciados pertenciam a outras regiões militares ou estavam em trânsito, exigindo, em vista disso, o uso de deprecatas para ouvi-los. Finalmente, tornou-se o inquérito insolúvel, quando o próprio coronel Moreira Lima, consoante informações juiciais que tiveram acesso ao documento, a irmão no relatório, ter estado entre os que foram lavar as injúrias as sacadas ao exército. Era um exército admirável. Amalgamados pela solidariedade militar e espírito de classe, chefes e subordinados estavam sempre juntos nos cruciais momentos em que os brilhos da instituição eram feridos. Lá, em realengo, prevaleceu a solidariedade. Aqui, na redação do Diário Carioca, no centro urbano, reverberou o espírito de classe, também nos braços da solidariedade, ambos essenciais à nossa unidade, básica ao ideal de servir à pátria. Ao proceder à narrativa do ataque à redação do jornal, não coloco em debate se os acontecimentos podem ser justificados ou não em face do ambiente que o cercou. A posteridade o fará com mais segurança. Não obstante esta consideração, não devemos esquecer que estávamos a pouco mais de um ano de uma revolução, em cujo bojo vinham ideias que colidiam com os inaceitáveis processos oligárquicos existentes. E, ainda, que o exército fora o responsável por sua dilagração e o era por sua continuidade. O jornalista poderia defender, com argumentos robustos e sadios, o sistema oligárquico que pretendia, sob demagógica propaganda, restaurar, não lhe faltando para tanto dotes de inteligência e cultura. Entretanto, não, tinha o direito de difamar os militares e sua instituição, acobertado na liberdade de imprensa. Se o fez foi por saber que os militares, por suas condições peculiares, não poderiam usar nem obteriam uma tribuna para responder-lhe no mesmo dia apasão. Além disso, guardava a certeza de que a desmoralização do exército importaria machincalhe da revolução de 1930. Encerrando, acho oportuno lembrar, aqui, palavras de Joaquim Nabuco, referindo-se à imprensa norte-americana. O político é entregue sem piedade aos repórteres. A obrigação destes é rasgar-lhe, seja como for, a reputação, reduzir-la a um Andrajó, rolar com ela na lama. A luta não se trava no terreno das ideias, mas no das reputações pessoais. discutem-se os indivíduos. Escancaram-se as portas dos candidatos. Expõe-se-lhes a casa toda como em um dia de leilão. O terceiro acontecimento a que aludir foi a revolução dita constitucionalista. Dilagrada em São Paulo, em 9 de julho de 1932, durou três meses e foi, na realidade, uma guerra civil. Não originou na escola militar repercussões mais sérias do que a fuga de alguns cadetes para São Paulo. Não tiveram seguidores nem defensores e sua atitude não influiu nos trabalhos letivos que prosseguiam em ritmo normal. O pensamento militar estava com Getúlio Vargas, que julgávamos à frente da revolução, procurando implantar os princípios liberais por que nos batermos. Iniciei, em dezembro de 1932, como aspirante oficial da arma de cavalaria, o avançar pela íngreme subida que dá acesso aos postos de mando na vida castrense. Quando emprego o termo íngreme faço-o na acepção de árduo, de espinhoso, porquanto a proição das armas é um sacerdócio, que só pode ser bem exercida e compreendida pelos homens que a ela são conduzidos por sincera vocação. Os outros, os da ânsia ascensional, usam na, mas não exercem. É uma carreira de grandes sacrícios que submete a constantes e rigorosas provas o caráter do soldado nas pressões dos conflitos de sentimentos em angustiosas provações. Muitas vezes comportamentos contraditórios, conquanto pareçam paradoxais, de inem bem o pundonor militar nas decisões graves dos momentos de íceis. A dignidade, consoante a circunstância, tanto poderá estar no falar como no não falar. Se a honra, em certos momentos, obriga a violência para lavá-la de injúrias, ocasiões em que leva a nobreza de delir na resignação em justiças e incompreensões, a superioridade da alma que Alfred de Vigne consagrou como a grandeza passiva do militar. É essa escarpada encosta de nossa sublime profissão. No 10 regimento de cavalaria de visionário, onde foi classificado, reinavam o mesmo espírito de camaradagem e dedicação ao trabalho comuns nas unidades do exército, sendo os serviços e a instrução bastante fatigantes, como só ia acontecer na tropa das armas ditas montadas. A vida da caserna começou ao clarear do dia e entravam as atividades regimentais, constantemente, pela noite. O toque de ordem, marcando o término do expediente e, portanto, liberando os ciais e praças que não estavam obrigados a permanecer no quartel, era com frequência dado próximo das oito horas da noite. Aos sábados havia uma tolerância de horário, encerrando-se os trabalhos às doze horas. O domingo destinava-se ao descanso, quando a escala de serviço não nos importunava. Os uiciais, solteiros, em geral, dormiam no quartel. Assim, labutava-se naquela época nas hóstias castrenses, sob exaúras do idealismo que reforçava diariamente nossa fé num grandioso futuro para o Brasil. Por força das habituais transferências, exerce o cargo de instrutor do curso de cavalaria no centro de preparação de uiciais da reserva do Rio de Janeiro, ou por, quando na madrugada, estranhamente fria, de 27 de novembro de 1935, irrompe no Rio a intentona comunista, nas condições covardes e sanguinárias que a história narra com repugnância. Estávamos de prontidão e dormíamos em camas de campanha numa ampla sala, porquanto o edício do que por não dispunha de instalações adequadas a esses casos de emergência. Uma única porta abria-se para a escada que vinha do andar inferior. Além dos uiciais, mais de meia centena de sargentos que ali realizavam cursos de extensão e aperfeiçoamento passavam a noite em situação semelhante. Permanecia acordado, preocupado com o panorama militar geral, pois no nordeste há quatro dias tremulava sobre natal a bandeira vermelha. A noite avançava e no seu silêncio ouvi, na sala contígua, uma altercação na qual distinguí perfeitamente a voz de um de nossos sargentos auxiliares, opondo-se ao sargento ajudante que se apossara de uma arma automática, com iniludíveis intenções de rebelar-se. Enquanto isso, percebi alguém, em pesados passos, subindo pela escada, que terminava exatamente em frente à porta de nossa sala. Saltar da cama, vestir o capote e sair rápido foram ações relaxas. Do topo da escada vi, já no patamar intermediário, o cabo protocolista, homem do nordeste, que resoluto ameaçava continuar acesso. Interpelei-o, perguntando-lhe para onde ia naquelas tardes às horas da noite. deteve-se, ergueu a cabeça lombrosiana, cuja calva brilhou sob a luz da lâmpada solitária que preservava a penumbra, e tome com arrogância, gorgulhando com raiva. Vou ajudar os meus irmãos do norte. O capitão Antônio Tiburcio de Almeida e Souza, hoje general reformado, homem destemido e arguto, ouviu o perigoso diálogo, sentiu a gravidade do momento e acorreu em meu auxílio. Seguiu o tenente Edvard de Lima Prado. Cabo e Sargento, imediatamente presos, foram submetidos a inquérito que o, estendendo-se, comprovou também as ligações de dois uiciais e instrutores, da arma de cavalaria, com a rebelião deflagrada. Este ambiente de intranquilidade dominou naqueles dias e seis dias a guarnição do Rio de Janeiro, onde todas ou quase todas as unidades tiveram problemas dessa espécie. Elementos marxistas, mascarados de democratas, salpicados pelos quartéis, procuravam subverter o exército em favor da implantação de um regime totalitário. Mas, nada conseguiram, não obstante promessas, traições e violência com que agiram, visto que o pensamento do verdadeiro exército, aquele que esmagou a revolta comunista de 1935, era ainda idealista e fortemente liberal. na tarde de 19 de outubro de 1937, no quartel do meu regimento, o 4 de cavalaria de visionário, em três corações, bucólica e acolhedora cidade mineira, cumpri a escala de serviço como o céu de dia, quando esta feta entregou-me rádio urgentíssimo destinado ao comandante do regimento. A mensagem, tendo caráter funcional, podia ser aberta para as providências necessárias. Tratava-se, em síntese, de uma ordem de embarque no mais curto prazo para a região de Jacutinga, no sudoeste do estado de Minas Gerais, em condições de avançar para o oeste. O expediente naquele dia terminara mais cedo e só permanecia na caserna o pessoal de serviço. Avisado o comando da categórica determinação superior, preparamo, NUS para partir. A reunião da tropa foi feita sob forma peculiar, na realidade sui generis. Alguns clarins dirigiram-se a vários pontos da cidade e abriram o toque de reunir. No máximo uma hora depois o regimento reunido aguardava ordens. Às oito horas da noite, embarcados o pessoal e a cavalhada, partiam uma composição ferroviária, levando o nosso 21 Esquadrão, o primeiro escalão a seguir. Comandava Alfredo Américo da Silva, o extraordinário capitão que, em 1930, resistiu ao ataque dos provisórios ao quartel de cavalaria de São Borja. Era um belo e disciplinado o regimento antigo 40RCD. Os sociais empenhados nos afazeres do quartel e nos exercícios militares pareciam divorciados da situação política, porém este alinhamento era apenas aparente, visto que capitães e tenentes em conversas informais acompanhavam os acontecimentos nacionais. Viamos com satisfação as medidas do governo no combate ao comunismo e no fortalecimento do poder central, muito corroído pelas voluntariosas oligarquias estaduais, cujas alianças manobravam a política e a administração federais. Compreendíamos, pois, a necessidade de um Estado forte para realizar definitivamente a revolução. Aplaudíamos a sua decisão de reduzir as numerosas forças policiais que davam aos governadores os tatuos de poderosos sátrapas, equipando-as somente com os meios suficientes para manter a segurança pública e cooperar na interna. Admitíamos uma só pátria, o Brasil, e, portanto, uma só bandeira, panejando sobre nosso imenso território. Tudo o mais eram meros símbolos ou estandartes merecedores de respeito, porém isentos de adoração. Identicávamos em Getúlio Vargas um grande patriota, inguído do espírito de 1922, e éramos tolerantes com seus métodos políticos, logicamente diferentes dos castrenses, mas que reconhecíamos adequados e imprescindíveis à conjuntura em que nos debatíamos. Exclusivamente o idealismo norteava as nossas ações na obstinação religiosa de dignificar o exército e engrandecer a pátria. O tempo, entretanto, passados anos, mostrou-nos que naqueles dias de outubro a nossa marcha para as barrancas do rio Euletério, na linha divisória do Estado de São Paulo, colocando sob ameaçadora vigilância o seu governo, abrirá, como tantas outras, caminho para o advento do Estado Novo. Ressurgiu, então, o velho oligarca, criado na escola política dos Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, esboruando os ideais de 1930 na associação de suas ambições, na primeira inigualidade pública à revolução que chefiava. Nós, os militares, reíram os uiciais até o posto de major, acreditávamos travar os últimos combates para a imposição dinitiva dos postulados liberais de 1922, reencarnados em 1930, esmagando as derradeiras e renitentes oligarquias, quando na verdade concorríamos para substituí-las por um regime mais discricionário, individualista, do mais cínico e despótico egocentrismo. O golpe de 11 de maio de 1938, que não foi somente integralista, como se propala e escreve, porquanto contava com o apoio de políticos e militares alheios à ação integralista brasileira, nenhuma repercussão teve no nosso regimento, em três corações, tampouco no exército. As doutrinas totalitárias alienígenas, por índole de nossa raça e tradição, jamais receberam guarida dos militares brasileiros. Abominamos os genocídios eslavos de centenas de milhares de camponeses pobres, exilados e sacricados com suas famílias nos paludosos bosques da Taíga Siberiana e a destruição de mais de cinco milhões de granjas dos Kulaks, um mandados realizar por Stalin, em nome da pretensa supremacia da classe operária, cuja ditadura queria impor à sociedade. Do mesmo modo execramos o bárbaro morticínio dos judeus nas câmaras de gás do nazismo, sob o insensato pretexto de preservar a fantasiosa pureza de uma raça de dolico céfalos louros, degradante obsessão do paranoico Adolf Hitler. Tais comportamentos são alucinações ideológicas só explicáveis nos mentecaptos. Renegamos, pois, essas doutrinas, por paradoxais inexecuíveis nos limites de nossa formação cristã, uma vez que aconselham o caminho da impiedade, da imprudência e do desprezo à condição humana para alcançar o equilíbrio e a felicidade sociais. Durante a segunda colagração mundial, inicialmente servi no 50 Regimento de Cavalaria Divisionário, onde tive o privilégio de ser comandado por um dos mais nobres sociais do exército, o então coronel João Teodureto Barbosa, grande soldado e não menor brasileiro. Atividades intensas, em exercícios de emprego da cavalaria e de serviço em campanha, nos campos salpicados de Pinheirais e nas margens do caudaloso Rio Iguaçu, consumiu no aprimoramento proicional o tempo disponível. Posteriormente, nomeado instrutor do Kipor, regressei ao Rio de Janeiro, na fase mais aguda daquele conglito armado, quando o torpedeamento de nossos navios levaram-nos à declaração de guerras potências do chamado Eixo, no dia 22 de agosto de 1942. Naquela época, o ministro da guerra, tendo considerado que a escola de aperfeiçoamento de oficiais entre instrutores e alunos, absorvia grande número de uiciais, decidiu suspender o seu funcionamento. Não, desejando retardar, porém, a formação de uiciais de estado maior, dos quais o exército muito precisava, autorizou, em caráter temporário, a inscrição no concurso à escola de estado maior de capitães e subalternos que ainda não possuíssem o curso da Exau. Tal medida, casuística como diriam os espertos políticos de hoje, baseada na excepcionalidade da guerra, anulava a rigorosa exigência regulamentar de que o especial candidato fosse, no mínimo, capitão com o curso de aperfeiçoamento. A nova prescrição, para os que conheciam o ambiente do exército, era inegavelmente nepotista, a serção bem evidente nos matriculados naquele ano de 1944 e, particularmente, no seguinte. Embora capitão antigo, por encontrar-se fechada a Exau, não tinha, como todos de minha turma, o curso de aperfeiçoamento. Benei-se-e-me, portanto, da esquisita determinação ministerial. Realizei o exame e fui bem classificado, dentro das vagas eixadas, contudo não fui realmente matriculado. Surpreendentemente, o ministro da guerra, segundo se dizia em virtude de parecer do Estado-Maior do Exército, M, mandou matricular os sociais mais modernos dos em absoluto desrespeito pela classificação e pelo esforço de seus comandados, numa disparatada resolução da qual demanou a matrícula do último dos aprovados, de número 113, enquanto o primeiro colocado não foi por ela contemplado. Esta aberração foi sanada, com a magnânima especial concessão ministerial que permitiu sua matrícula, transformando um direito em favor. Entretanto, todos os apaniguados e parentes dos seus colegas generais foram favorecidos e matriculados, como podem comprovar os pesquisadores. Há sobre esta desagradável e repelente questão outros aspectos de complacência paternal, desalentadores dos que lutam sozinhos, que me dispenso de abordar para não alongar o assunto. São histórias que, vexada, a história não conta. O nepotismo constituiu sempre no exército fantasma do idealismo. Quando os chefes militares aviltam a grandeza de servir ao exército, usufruindo em proveito próprio e de seus familiares e amigos vantagens e lucros decorrentes da inluência dos cargos que a instituição lhes deu para dignificarem a próissão das armas, quando se esquecem dos padrões morais que juraram defender e proclamar para conspurcar em si no gozo de regalas materiais, quando relegam a planos secundários os interesses do exército e os direitos de seus subordinados, transmutam-se em caudilhos racionalmente substituíveis, visto que a instituição que não renova seus líderes, saneando-se moralmente, está fadada ao esboroamento. Segui para a fronteira do oeste brasileiro em agosto de 1944, classificado no 11º Regimento de Cavalaria Independente, em Ponta Porá. Mas, em fevereiro de 1945, já estava de regresso ao Rio de Janeiro por ter sido mandado cursar a Escola de Estado Maior. O ministro, numa recaída de dignidade, mandou matricular os sociais esgulhados em seus direitos no ano anterior. A rendição incondicional do terceiro Reich, em 8 de maio de 1945, traria, com o fim da guerra, a nossa febre de regresso ao Brasil, após quase um ano de gloriosos combates nas frígidas vertentes dos apeninos. Os homens que venceram o totalitarismo nazifascista não poderiam ver com agrado o Estado Novo de Vargas nem estavam dispostos, de consciência, a apoiá-lo. No entanto, Getúlio Vargas, aqui em Glauco Carneiro em seu livro chama de homem dos pampas, excepcional psicólogo, já pressentir as dificuldades políticas que a volta da fé forjaria. Prepara-se para a luta política, agindo segundo os seus habituais processos de dividir as oposições e confundir a nação. ardilosamente cria sobre bases sociais diferentes para combater seus adversários dois partidos políticos nitidamente governistas. Promete eleições presidenciais e uma constituinte. Aparecem então as candidaturas presidenciais. Surge a seguir o cremismo com os inevitáveis comícios escandalosas faixas de Quiremos Getúlio, constituinte com Getúlio e outras de idênticas insinuações. Toda esta propaganda dirigida é claramente sustentada por homens do governo. Comunistas e trabalhistas do recém-criado Partido Trabalhista Brasileiro fundem-se nesta campanha. Era evidente o interesse do ditador em encontrar uma fórmula que lhe assegurasse a continuidade no poder. O exército descrente da sinceridade de Vargas queria pô-lo fora do governo num primeiro ato de normalização constitucional do país através de governos legitimamente eleitos e não apenas legalmente feitos. Já nos traíra em 1937 asseverando a necessidade de fortalecer o poder central para concretizar os ideais revolucionários de 1922 Redivivos em 1930 quando seu objetivo fora de enfeixar os poderes constitucionais o que fez por oito anos sem que a nação brasileira obtivesse um equilíbrio socioeconômico de que tanto precisava e ainda precisa. Se, de fato, tomou, nesse interregno ditatorial, algumas medidas de fundo social que benenciaram as classes mais desvalidas, fê-lo em decorrência da situação da época de reivindicações sociais que vivíamos, com o pecado de usá-las demagogicamente e aproveitá-las para largar brechas entre os segmentos da sociedade. Grave erro cometeram os militares que o depuseram, não lhe tendo caçado os direitos políticos, providência que evitaria os tristes e lamentáveis fatos que ocorreram a partir de janeiro de 1951, quando retornou à presidência da república. Deve-se este procedimento não só à ingenuidade como à fraca visão política dos generais, que não perceberam ser Vargas um ambicioso cujo orgulho profundamente ferido com a deposição, leva-lhe a olhar sempre os militares com desconheança e ressentimento, condições desfavoráveis a entendimentos recíprocos. Nós, alunos da Escola de Estado Maior, EEM, acompanhávamos à distância esses acontecimentos, solidários com a atitude dos generais, dando-lhe a ditadura. Debruçados sobre cartas topograicas iluminadas, resolvíamos situações táticas para acolher nas correções dos mestres novos ensinamentos. Três anos de intensos trabalhos, manobras, visitas fronteiras e as regiões de interesse militar encerrados invariavelmente com rigorosíssimas provas, habilitaram-nos a diplomação como os reais de Estado Maior. Tenho por essa escola e seu selecionado corpo de instrutores a mais sincera admiração e elevado respeito pelo que tem realizado em prol da consolidação e extensão da cultura militar do ecial do Exército. Contudo, não guardo delas saudades, pois passávamos ali a maior parte do tempo em ambiente de tensão e preocupações. Considero responsável por esse estado de intranquilidade, principalmente, um sistema de julgamento que, repousando mais sobre as manças da subjetividade do que na racionalidade da aplicação dos princípios, agrilhava o êxito das provas de verificação à coincidência com as respostas padrão, isto é, as soluções da Casa 4, relegando a plano secundário a imaginação, a flexibilidade e o senso da situação, dotes que realçam a perspicácia tática. Além disto, muito concorria para essa insegurança injusticável e rígida compartimentação entre alunos e instrutores, estes num exagerado hermetismo de mestres, enquanto aqueles, vistos como noviços capazes de perguntas impertinentes e indiscretas. Muito mais construtivo e salutar teria sido um congraçamento planejado, visando a melhor conhecerem-se e evitar, deste modo, de parte a parte, falsos conceitos. Contou-nos há decênios, na escola militar do Realengo, o tenente, coronel Pierre Langlet, membro da missão francesa, que na guerra de 1914-1918 atacou e conquistou com seu batalhão uma posição alemã na região de St. Quentin Guise. Após a guerra, quando realizavam um curso de aperfeiçoamento, receberam os alunos a mesma situação como problema tático a solucionar. Radiante, apresentou a manobra com a qual derrotar os alemães, crente de que faria sucesso. Recebeu o menor grau da turma. Tal reminiscência mostra-nos que as soluções táticas não podem ser julgadas com rigidez matemática. Desde que não afrontem os princípios numa faixa de razoável tolerância, podem e devem ser consideradas válidas, porquanto em muitas circunstâncias talvez surtam melhores resultados do que as clássicas. Eleito em dezembro de 1945, o general Eurico Gaspar Dutra foi impulsado na presidência da República em janeiro de 1946. No ano seguinte mandou caçar o registro do Partido Comunista Brasileiro, fechando-o dinitivamente. O presidente Dutra considerava este partido incompatível com o regime democrata-liberal, opinião que era e é, ainda, defendida pela maioria absoluta do exército. Um país subdesenvolvido, como o nosso, praticará um verdadeiro suicídio político com o dia em que dera o Partido Comunista existência legal, abrindo-lhe caminho para instalar-se, a médio prazo, no poder. Nos países deste tipo, o povo, em sua esmagadora maioria, não adquiriu, até o presente, consciência dos seus direitos políticos e, também, não atingiu um nível cultural que lhe permita perceber o ludíbrio da demagógica linguagem de falsos conceitos, usada pelos marxistas, e repelí-la. Estagiei no Ceará, um ou região militar, terra de meus ancestrais, sob o comando do meu brilhante e saudoso amigo general Octávio da Silva Paranhos. Retornei ao Rio de Janeiro, no início de 1949, para servir no antigo Centro de Aperfeiçoamento e Especialização de Realengo, de onde me tirou, antes do IN daquele ano, o general Paranhos para integrar a sub-xia de planejamento do Estado-Maior do Exército. Eram ali os trabalhos muito absorventes e de intraduzível responsabilidade. Uma corrente de esquerdismo infestou o Exército naqueles anos. Invernizada de nacionalismo, espraiou suas vagas sobre o clube militar, tribuna tradicional livre das ideias liberais. Homens bem-intencionados, porém ingênuos, concorreram para esmaicer as cores vermelhas do marxismo que a caracterizavam. O nosso clube transformou-se em palco dos debates acirrados sobre assuntos de interesse político e ideológico. A campanha da nacionalização das jazidas de petróleo, mais conhecida sob o rótulo de O Petróleo e Nosso, teve ali seus momentos de maior excitação e esterismo. Era evidente, mesmo para o observador mais bronco, que os comunistas, iniltrados nesse grupo de liderança nacionalista, tinham habilmente escolhido o caminho certo para contaminar o exército. Disporiam de local seguro para suas reuniões e, como fonte de propagação de suas ideias, usariam a revista do clube, valioso meio difusor, de penetração assegurada em todas as unidades militares das três forças. enegrecendo esse horizonte de ameaça comunista, assume a presidência do clube militar, em maio de 1950, o general de divisão Newton Estila Cleal, militar de triste memória, quer por suas ideias, quer, por seu comportamento. Tido como adepto das teses marxistas, reuniu em sua diretoria a Ina Flor da Esquerda Ideológica Militar. Os resultados não se fizeram esperar. A revista do clube militar, de julho de 1950, 1, publicou, sob o título Considerações sobre a Guerra da Coreia, um artigo do major Humberto Freire de Andrade cujos conceitos não podiam ser aceitos por brasileiros, democratas e muito menos por oficiais do exército, coerentes com a nossa política internacional. Uma chuva de centenas de protestos caiu sobre o presidente do clube, numa reação espontânea contra o abuso e a irresponsabilidade da redação da revista, usando-a para divulgar artigos atentatórios aos nossos princípios, compromissos e filosofia de vida. Nesse agitado panorama, um punhado de uiciais, consul da necessidade de organizar um núcleo de reação para extirpar daquele clube a falange vermelha que o ocupava, reuniu-se, visando a antecipar medidas que levassem à vitória uma chapa exclusivamente democrática, nas eleições de 1952 para a presidência do clube militar. Orgulho-me de ter feito parte desse grupo. Como é normal nessas ocasiões, todos a quem falávamos estavam de pleno acordo com a organização de um movimento cívico que nos recuperasse o clube. Entretanto, a cooperação que a maioria absoluta nos prestava era apenas platônica. precisávamos de um local para reunir-mo, nós. Uma dependência do clube foi-nos negada pelo seu presidente, também ministro da guerra. Outros locais lembrados foram delicada e habilmente recusados sob pretextos vários. Era uma fase em que o pensamento militar começa a vacilar entre os ideais e os interesses. A maioria esmagadora do exército repelia, como demonstrou na eleição de 1952, a orientação esquerdista do clube militar, todavia, no momento de apoiar concretamente a ação de seus colegas uiciais que enfrentavam abertamente os marxistas ali instalados, desinteressava-se da questão, agindo, sem o perceber, como o avestruz do deserto que esconde a cabeça sob as asas para não ver a tempestade. O general Stilak, como já disse, além de presidente do clube era, em 1951, ministro, senhor poderoso das transferências, punições etc. Não, convinha, portanto, contrariá-lo.